Obrigada, Sra. Coordenadora. Desde já agradecer e cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Dra. Cada Rodrigues, e o Professor Dr. Carlos Calha Jorge e o Professor Dr. Carlos Plexa. Agradecer a disponibilidade para estarem nesta audição e também agradecer o parceiro que já nos enviou a pedido da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu gostava de, para já, agradecer também dos esclarecimentos escolaros que prestou sobre a gestação de substituição e dizer-lhe que estaremos, que temos em boa nota as dificuldades que apresenta na limitação de meios desse Conselho Nacional e estou certa que terão sido, são levados em conta. Mas eu gostava de fazer aqui um pedido esclarecimento sobre a questão da pós-mortem. Compreende que nós temos aqui um parecer emitido, mas há aqui uma questão que eu gostava que nos deixasse mais clara. Nós somos pela inseminação pós-mortem, que respeita o princípio do respeito pela iminente dignidade da pessoa humana, constitucionalmente consagrada, e que considera o superior interesse da criança de acordo com o determinado artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança, da existência de consentimento informado e de um projeto parental. A minha questão, muito concreta, é se concordam com o articulado do Partido Socialista no seu projeto de lei, e passo a citar, em que é lícita a inseminação com semen da pessoa falecida ou a transferência pós-mortem de embrião para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, nomeadamente aquele manifestado no documento em que é prestado com o consentimento informado, decorrido que seja o prazo considerado ajustado à adequada ponderação de decisão. Fim de citação. Solicite-se possível, por parte do Conselho Nacional, qual o parecer sobre a questão do projeto parental claramente estabelecido antes do falecimento do pai nesta questão. Obrigada.